Olá, eu sou o Cris Carijó, trabalho no bar Negroni, e hoje eu vou fazer um drink para vocês com sapucaia, amendoim, rum florida e limoncello. Nesse drink vai 30ml de sapucaia, 20ml de rum, 15ml do limoncello, 15ml de grapefruit, 15ml de limão siciliano, 10ml de xarope de açúcar, bastante gelo, e a gente vai completar com água com gás, para finalizar, meia rodela de grapefruit, uma rodela de limão siciliano, esse é o highball sapucaia, bom drink.